E foi apenas na sua 15ª luta como profissional de MMA que Michael, o veneno, peide, apelidado aqui no Brasil de o novo Anderson Silva, pelo estilo habilidoso e heterodoxo na trocação, que ele enfrentou um adversário de elite. Falo de Douglas Lima, ex-campeão meio-médio do Bellator, que tratou de cancelar a invencibilidade do inglês no evento Bellator 221, que aconteceu simultaneamente com o UFC 237. A disputa durou exatos 5 minutos e 35 segundos e o final foi feio, que coroou o atleta mais experiente, mais inteligente e mais completo no MMA. A verdade é que é muito complicado trocar com o MVP, que é um cara que bate 77 quilos, tem 1,91m de altura e 2m de envergadura. Essas são basicamente as medidas do Israel Adesanya, que é um peso médio grande para o UFC. Sem contar que o cara é filho de um mestre de Kung Fu e começou a treinar Karatê basicamente desde que nasceu, foi campeão de todas as categorias no Karatê, até migrar para o Kickboxing e ser um múltiplo campeão mundial no Kickboxing. Fora isso, ele é extremamente imprevisível. Quem treina boxe, Muay Thai e até Karatê muitos anos cria padrões de comportamentos, torna-se uma coisa mecânica. Você decora certos padrões de movimentos e acaba ficando meio previsível qual golpe você solta depois do outro, para que lado você movimenta. E essa é a beleza do jogo do Michael Page, que às vezes parece completamente randômico. Ele inventa, cria certas combinações que não fazem tanto sentido. E o Douglas Lima, que também é um baita striker, já encarou o Lorenz Larkin, Paul Daly, Andrei Koreskov em pé e teria alguma chance de vencer o Michael Page na trocação, preferiu usar o cérebro. No primeiro round, ele seguiu o mapa da mina esplanado pelo Paul Daly. O Paul Daly venceu dois rounds, o Michael Page quase levou a luta por decisão via grappling. E o Paul Daly é tão grappler quanto eu sou o neurocientista. Então o fenômeno brasileiro simplesmente usou o cérebro, decidiu não rolar os dados, foi pelo caminho de menor resistência. Uma coisa tão óbvia que está em falta no MMA. com tanto faixa preta de jiu-jitsu querendo virar lutador de boxe, o Douglas Lima botou o Michael Page para baixo com um minuto e pouco de luta, amassou e abocanhou o primeiro round. No segundo, a gente viu um show de oportunismo e a beleza que é ter um QI de luta alto. O Douglas Lima aproveitou a brecha que o Michael Page dava para ele em pé. O Page luta com a base muito aberta, quase como um extremo Karatê, como se estivesse surfando numa onda. O Douglas Lima que chuta muito bem, deu um chute baixo, desequilibrou. Quando o Michael Page bateu no chão, ele logo veio com um soco no queixo e apagou o rival. Um lance de rara felicidade que coroa um cara que eu venho dizendo aqui há muito tempo. No UFC seria no mínimo top 10, provavelmente top 5, quiçá top 3. A grande pergunta do momento é, acabou o hype? Michael Venom Page é freak, por isso que o Scott Coker o defendeu tanto de boa concorrência? O cara não vale nada, já era, acabou sua carreira no MMA? Por um lado, eu acho que é copo meio vazio sim, tá? O Michael Page se dedica integralmente ao MMA há 7 anos e tem um sistema de defesa de quedas inexistente. É uma peneira. O Adesanya, por exemplo, tem o mesmo tempo na modalidade e já consegue manter afastado o Derek Brunson, Kevin Gastelon, que são dois bons wrestlers. Então, das duas, uma, ou o cara simplesmente não consegue pegar, não é a dele e acontece isso também, ou o cara não dá tanto valor, não treina tanto. Mas, de uma forma ou de outra, ele atinge um teto. Se ele não evoluir na luta agarrada, ele vai ser que nem o Paul dele, que é um cara que faz boas lutas, entretém, nocauteia, mas se pega rivais mais completos, é facilmente neutralizado. Mas, por outro lado, ele só perdeu até hoje, por mais que o nível de competição não tenha sido muito alto, para o Douglas Lima, que é um baita lutador e teve uma atuação perfeita, irretocável e inteligente. Mas não achem que o Michael Page é baranga, que todo mundo vai chegar a fazer e acontecer. Quem se dispoa, principalmente, a trocar com ele, terá muitos problemas. Vai da cabeça também, ele consegue se recuperar da sua primeira derrota, tem caras que entram num fosso e não saem mais. O Douglas Lima, então, avança para a final do GP dos meio-médios do Bellator e vai encontrar o vencedor de Rory McDonald e Neyman Grace. E digo mais, para mim, a partir de agora, o Douglas Lima é favorito para vencer o GP e recobrar o cinturão da categoria. Porque o Rory McDonald, que teve uma luta muito difícil com ele, encarniçada, saiu bem avariado, teve duas atuações muito ruins na sequência, contra o Moussaça e contra o John Fitch, e já está falando em parar, que não está muito afim, e a gente sabe que essa história sempre termina mal. E, por outro lado, o Neyman Grace, que vem numa atuação maravilhosa contra o Eddie Roof, ainda está começando no MMA. A diferença de experiência dele para o Douglas Lima, caso ele vença o Rory McDonald, é muito grande. Enfim, como sempre, essa é apenas a minha narrativa, os meus dois centavos. Não percam a resenha sobre a vitória do Patrício Pitbull, que agora é um duplo campeão do Bellator, e as três resenhas que eu fiz para o UFC 237, sendo que segunda-feira ainda tem um podcast para embalar todos esses assuntos. Muito obrigado pela companhia de todos, como sempre, um grande abraço e até a próxima.